Segue agora para Brasília, porque num texto para o blog do FMI, a diretora-geral da entidade, a Cristalina Giorgeva, elogiou a reforma tributária brasileira. E quem vai falar sobre isso para a gente e a repercussão desses elogios também é o Bruno Silveira. Bruno, bom dia. Lívia, bom dia para você, a quem está nos acompanhando, aos colegas. Pois é, é isso. A diretora-geral do FMI, ela chamou a reforma tributária brasileira de um marco histórico. Segundo ela, os países precisam continuar fazendo progressos no aumento das receitas e na eliminação de ineficiências. Nesse texto, ela cita especificamente o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ela fala que o Brasil se tornou uma liderança nesse sentido e que essa questão do imposto do IVA, ela é histórica. Lembrando que a reforma tributária foi aprovada em dezembro pelo Congresso, mas ela ainda precisa da regulamentação. Então, os parlamentares vão ter que correr. A expectativa é que eles façam essa regulamentação da reforma tributária até junho, aqui no Congresso, porque depois disso a gente já sabe, vão ter as eleições municipais e aí tem aquele tradicional esvaziamento do Congresso. Então, apesar desses elogios da diretora do FMI, os parlamentares aqui no Congresso precisam correr para regulamentar essa reforma tributária. Nesse texto ainda, a Cristalina Jorjeva, a diretora-geral do FMI, ela também fez outros elogios. A política monetária brasileira, quando o país, o Banco Central, ele se adiantou e elevou a taxa Selic durante a pandemia. Segundo ela, essa resposta precoce e resoluta do Brasil ao aumento da inflação durante a pandemia é um bom exemplo de como a formulação ágil de políticas pode compensar. Segundo ela, o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a aumentar a sua taxa de juros e depois afrouxar a política à medida que a inflação voltava a atingir o seu intervalo-alvo. Então, elogios por parte da diretora do FMI nesse texto do blog do Fundo Monetário Internacional. Lembrando que a Cristalina Jorjeva, ela está aqui no Brasil, está em São Paulo, para participar então dessas reuniões do G20 que vão acontecer ao longo da semana. As principais representações monetárias dos países, dos líderes, representantes de bancos mundiais também presentes aqui para participar dessa reunião. Então, a diretora do FMI elogiando a política monetária do Brasil e a reforma tributária que foi aprovada em dezembro aqui no Congresso. Agora, esse elogio sobre o qual você explicou para a gente, Bruno, já repercutiu no Congresso. Me parece que Arthur Lira falou algo sobre isso, né? Exatamente. O presidente da Câmara dos Deputados se manifestou ontem em uma rede social, no perfil dele no ex, um antigo Twitter, nas palavras de Arthur Lira, abre aspas, É gratificante ver como presidente da Câmara dos Deputados que a diretora-geral do FMI, Cristalina Jorjeva, reconheça a importância da reforma tributária para o país. Então, aí, Arthur Lira comemorando o fato desse reconhecimento internacional. Lembrando que por muito tempo o Brasil teve uma relação um pouco com alguns atritos, com o Fundo Monetário Internacional em gestões passadas. Então, nesse momento de paz, digamos assim, na relação entre os países, o presidente da Câmara dos Deputados comemorando. Então, esse reconhecimento internacional vindo por parte do Fundo Monetário Internacional. E também esse elogio da Cristalina Jorjeva, diretora, então, do FMI. Uma repercussão positiva, por enquanto, entre os parlamentares, esse reconhecimento da reforma tributária, que foi um trabalho ali conjunto. Ainda tem alguns grupos de trabalho aqui na Câmara dos Deputados, referentes a algumas frentes parlamentares, que vão discutir alguns temas, assim como está fazendo o Ministério da Fazenda. Então, ainda tem algumas coisas que os deputados, os parlamentares querem ajustar nessa reforma tributária para dar aquela última alinhada antes da regulamentação que eles esperam fazer até junho deste ano. Lívia. Muito obrigada, Bruno Silveira, direto de Brasília, trazendo as informações do dia para a gente.